A primeira rodada de discussões será sobre o tema Eficiência Energética e Inovação Investimentos em Ambientes de Negócios Convidamos ao palco o Sr. Nelson Leite, Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrade O Sr. José Gabino Matias dos Santos, Acessor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Da Abrade E o Sr. Carlos Alexandre Pires, Coordenador Geral de Eficiência Energética Do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia E para a primeira apresentação convidamos o Presidente da Abrade, Sr. Nelson Leite Pessoal, boa tarde a todos Eu queria inicialmente dirigir os meus cumprimentos aqui Os meus colegas de mesa, o Carlos Alexandre, representando aqui o Ministério de Minas e Energia O José Gabino, assessor da Abrade E queria cumprimentar também o Dr. Cláudio Salles Meu amigo aí de longa data, grande professor aí do setor elétrico, né Paulo Camilo aqui E na pessoa aqui do Paulo Camilo eu cumprimento todos os representantes aqui Das empresas distribuidoras de energia elétrica Eu queria parabenizar a Anel, na pessoa aqui do Ércio Pela realização desse evento Um seminário sobre sustentabilidade do setor elétrico Eu acho que no momento em que as empresas distribuidoras Enfrentam uma situação bastante adversa Conforme nós vamos ver aqui Eu acho que é muito importante nós discutirmos a questão da sustentabilidade É muito importante e nós procuramos fazer aqui um diagnóstico estrutural E algumas reflexões para um futuro sustentável Com estímulos aos investimentos e à inovação no segmento de distribuição E essas reflexões que nós estamos fazendo Elas tomam como base Os eixos de atuação do governo no setor elétrico Nos últimos 10 anos Nós temos hoje um modelo No setor Implantado há 10 anos Que tem como foco atual A questão da modicidade tarifária Essa modicidade tarifária Ela tem sido perseguida O tempo todo A questão da garantia do suprimento Com um papel importante das distribuidoras Comprando energia nos leilões regulados E oferecendo contratos de longo prazo Que garantem o financiamento do setor E a expansão da geração E a questão da universalização do atendimento Que é um objetivo já endereçado Já praticamente atingido Na medida em que hoje nós temos 99,3% Dos domicílios brasileiros Com serviços de energia elétrica É o serviço público mais universalizado Que tem no Brasil Mas a questão da sustentabilidade Não tem sido a mesma ênfase E quando eu falo em sustentabilidade A gente tem que analisar Que sustentabilidade é como se fosse Um banquinho de três pernas E que para ser equilibrado Para ficar de pé As três pernas Tem que estar equilibradas Que é a sustentabilidade ambiental A sustentabilidade social E a sustentabilidade econômico-financeira E nós vamos enfocar mais aqui Na questão da sustentabilidade econômico-financeira E na questão dos investimentos necessários Para melhoria da qualidade Porque nós costumamos dizer Que a boa qualidade É filha da boa saúde financeira Você não consegue ter Uma boa qualidade de serviço Se você não tiver Empresas com capacidade de investimento Empresas com uma boa saúde financeira E aí O que nós vimos Recentemente Desde o segundo ciclo De revisões tarifárias É que a rentabilidade Do negócio De distribuição Tem uma trajetória decrescente E atingiu No terceiro ciclo O mínimo O patamar histórico Conforme mostra Essas três curvas Aqui do gráfico Quando nós comparamos A rentabilidade Da concessão De distribuição Com a rentabilidade De outros negócios Regulados De outras concessões De serviços públicos Nós vimos aí Por esse gráfico Que a rentabilidade média Do terceiro ciclo De revisões tarifárias Nas distribuidoras Ela se situa Num patamar Inferior Ao patamar Dos outros Negócios regulados E com isso Então nós temos Um modelo Que apresenta Sinais de esgotamento Em quatro dimensões Na dimensão Qualidade E eficiência Financiamento E investimento Sendo que uma coisa Está ligada a outra Ou seja Nós para termos Boa qualidade Nós precisamos De ter Boa saúde financeira Capacidade De captar recursos No mercado Para fazer os investimentos E capacidade De gerar caixa Para investir A contrapartida Porque nenhum agente Financeiro Financia 100% Dos investimentos Então nós precisamos De recursos também Para a contrapartida E com isso Apesar do segmento Ter evoluído Consideravelmente Nos últimos anos Em seus indicadores De qualidade Nós chegamos A um ponto Que esgotou Esses dois gráficos Aqui mostram O DEC Que é a duração Equivalente Das interrupções E o FEC E nós podemos ver Por esses gráficos Que nós atingimos Um ponto De estagnação E nós precisamos Então de uma ruptura De uma ruptura Com esse padrão Para chegarmos Num novo patamar De qualidade A questão Dos custos operacionais Nós estamos chegando Também próximo De um limite Com uma convergência Das empresas Mais eficientes E das empresas Menos eficientes Em que nós estamos Praticamente Com os custos Que nós chamamos De PMSO Que é pessoal Material Serviço E outros Que são os custos Operacionais De uma distribuidora Praticamente Convergindo Para um ponto comum Além disso Nós temos dificuldade De realizar investimento E obter o seu devido Reconhecimento Na base de remuneração Ou seja Considerando aí Os investimentos globais E os reconhecimentos Analisados aí Numa amostra De empresas Nós temos que De cada 100 reais Investido Nós tivemos 82 reais Reconhecidos Na base de remuneração E além disso As distribuidoras Assumem Uma série de riscos Na compra de energia E na gestão de ativos Que atualmente Não são remunerados Então nós temos riscos Na compra de energia Nós temos riscos Na administração De ativos 100% depreciados E obrigações especiais Fora O próprio Risco Regulatório Do país Que nós vivemos Quando comparado Com o risco Regulatório De outros países E além disso A distribuidora A distribuidora ainda Fica No meio Do caminho Com um novo paradigma No consumo Quer dizer A sociedade O consumo Passa a ter Um papel Totalmente diferente Com novas exigências Com geração distribuída Com casas inteligentes Com armazenamento Com medidores inteligentes Em que o consumidor Pode acompanhar O seu consumo A todo instante E o consumidor Também Mais exigente Com relação A qualidade Ao mesmo tempo Do outro lado Na outra ponta Nós temos a geração Com um novo paradigma Que é o desenvolvimento De novas tecnologias De geração Com geração Intermitente Com geração Eólica E solar Que você não tem Condição De despachar vento Ou de Colocar uma solar Gerando o tempo todo Porque ela depende De um insumo Que nós não temos controle Que é a luz solar E isso tudo Coloca um desafio enorme Para as redes De distribuição Que é Você ter Uma mudança De paradigma Que a energia Deixa de fluir Num sentido só Da fonte Para a carga E passa a ser Bidirecional Ou seja Com a geração Distribuída Tem determinados momentos Em que A carga Passa a ser geradora E passa a injetar Energia na rede E as redes De distribuição Tem que Conviver com isso Ou seja Nós temos que Prover Redes Capazes De Se auto Reconfigurar Capazes De responder Rapidamente As variações Na geração Capazes De Fornecer Informações Em tempo Real Tanto Para orientar O planejamento Quanto a manutenção E a expansão Da rede E A possibilidade De nós Oferecermos Novos serviços Aos clientes Com informações Sobre o consumo Com possibilidade Dos clientes Tomarem decisão Sobre o consumo Com isso A Abrade Então propõe O estabelecimento De uma agenda Positiva e propositiva Baseada em três pilares Que é o estabelecimento De um plano De investimentos Para a renovação E modernização Dos ativos A garantia De sinais Econômicos Corretos Para o setor E o estímulo A evolução Do modelo De negócio E para isso Para ter um plano De investimentos Para a renovação Nós precisamos De ter sustentabilidade Econômico Financeira Para isso Nós precisamos De estabelecer Um plano acelerado De renovação E atualização Dos ativos Visando A melhoria Da qualidade A redução De perdas A sustentabilidade E a modernização Desses ativos Não é só Uma ação De regulador Aí o regulador Ele entra A ANEL Entra como Um catalisador Nesse processo Colocando aí As demandas Do consumidor O consumidor Tem que definir Qual o nível De qualidade Que ele quer E quanto ele está Disposto a pagar Por isso O governo Colocando As necessidades De modicidade Sustentabilidade Qualidade Garantia de suprimento E universalização E as empresas Colocando A sua disposição Para investimento Contínuo no sistema Melhoria Modernização E operação Com qualidade Ao menor custo Mas Para chegarmos Nesse modelo Nós temos que Passar por Ultrapassar Essa barreira Da conjuntura Econômica E financeira Do segmento De distribuição Hoje Nós estamos É notório Todos sabem Que no último ano No ano 2013 Nós tivemos Um aporte De 9,6 bilhões De reais De recursos Do tesouro Através Do decreto 7945 Para fazer face Mitigar Os efeitos Da compra De energia Sem cobertura Tarifária Pelas distribuidoras E esse ano A situação Foi pior ainda Porque nós tivemos A necessidade De 19 bilhões De reais No setor Através de Empréstimo privado Além disso O setor Carrega Além desse Empréstimo E do recurso Do tesouro O setor Ainda carrega 37% Do seu EBITDA De CVA Ele paga Uma CVA Que ele vai receber Na época Do reajuste Tarifário 37% Do valor Do EBITDA Quando na realidade Nós temos Um EBITDA Que já é Espremido Ou seja De cada 100 reais Que o consumidor Paga 22 reais Ficam Com as distribuidoras Desses 22 13 vão Para pagar O pessoal Material Serviço E outros Que são os custos Operacionais E o EBITDA Da distribuidora Fica Restrito A 9% Ou seja Cada 10% De variação Na compra De energia Significa 9% Significa Mais de 50% Na parcela Das distribuidoras No terceiro ciclo Nós tivemos Uma redução De 20% Dessa parcela Das distribuidoras Pessoal Eu estou Vendo ali Que tem um sinal De tempo esgotado Mas eu já combinei Com o doutor Gabino Que ele vai encurtar Um pouco A apresentação dele Para eu poder Alongar um pouco A minha Como nós já Combinamos isso Aqui anteriormente Então vocês não Estranhem isso Gastar uns 3 minutos A mais não Mas é que O que eu vou falar Aqui é muito importante E o que o Gabino Vai falar É muito importante Também Mas é menor O conteúdo Bom Então tem aí Uma expressiva E preocupante Redução Da parcela Da receita Das distribuidoras Vinculada ao custeio E aos investimentos Com essa parcela Da distribuidora Que a gente paga Os investimentos Com isso então Nós temos Uma expectativa Para o novo Ciclo de revisões Tarifárias Que é um ciclo Regulatório Virtuoso Pela melhoria Acelerada Da qualidade Ou seja Nós Precisamos Que nós tenhamos Um ambiente Regulatório Que estimule Investimentos Para a renovação E modernização Das redes E que tenhamos A sustentabilidade Econômica e financeira Das concessões E para isso Na nossa visão Tem dois pontos Que são fundamentais No quarto ciclo De revisões Tarifárias É a questão Do Oc Que é A remuneração E a taxa De remuneração Aplicada em cima Da base De remuneração Das distribuidoras E nós esperamos Um Oc Orientado Para restabelecer As condições Econômicas Anteriores Ao terceiro ciclo Com a remuneração De ativos De terceiros E integralmente Depreciados O reconhecimento Da E compensação Tarifária Pelo risco De gerenciamento De volume De energia E na base De remuneração A previsibilidade No reconhecimento Dos investimentos Com aprimoramentos Metodológicos Passimoniosos E seguros E o outro item Importante Também É o fator X Produtividade Compatível Com o desempenho Do setor Ou seja Próximo a 1% E o reconhecimento Da proposta De compartilhamento Da produtividade Em detrimento Da captura Integral Com isso Eu encerro Aqui a minha parte E